Onde é que cê tá? Me quer ir? Beleza. Calma aí. Tocar a caixa lá pra frente pra distrair os caras. Não fazer igual o Flavinho onde, coitado, que tacou a caixa onde já tinha uma caixa. Olha os caras olhando tudo. Boa. Ai, tchau. Tava um. A chave já tava tudo derrubado. Faltou um André, velho. Olha isso, cara. Tocou um tiro. Eu já tinha derrubado os três. Se tivesse corrido, velho. Nossa. Pior que eu vi o cara te matando. O cara de Tomf, ele fica muito rápido. O André é lixo, velho. O André é lixo. André, tá aí. Se não, não é pra puxar a porta no skip. Eu tenho que matar o André, velho. Não tem jeito, não. Tem que cair o homem, né, velho. Tem um fone do meu líder. Eita, promovi ele, velho. Volta aí. Faz a sala lá, velho. Não dá, John, velho. Que eu dei o líder pro André. O André tá aí, pô. O André tá aí, tá de sacanagem, né, velho. Tá aqui e não tava jogando? Aí não, hein. Tá oscilando, Gui. Aquela hora caiu... É outro mapa, Gui. Aquela hora já jogou outro mapa. Achou que é o mesmo mapa, mas não é mesmo não. Tá oscilando, ó. Tá... O quarteto dos Juros Cristão e o outro. É. Por isso que tava menor. Um é grandão, o outro é menor, mano. Aí tava doido, né. Já volto, velho. Ah, o Gui... 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 Equipa rápido, a coisa vai ficar feia. O jogador André Lucas está do sacanagem, ele está aí, está com um animal mutado, ele está saindo, aí eu coloquei André. Irmão, André, está jogando. A pele é muito boa na linha, já é bom demais. Todas as estações, Shadow 1 falando, a nossa mobilização foi automática. O que é que eu não sou... O André não tá aí, velho. Olha aqui, ó. Dá uma lupa lá, dá uma lupa lá mesmo. O André tá aí, velho. O André tá aí. O André tá... Tá mutado, é burro, tá mutado. Não faz isso não, velho. O cara já é... Olha o ringue. Entra aqui, entra aqui, entra aqui, Nick. Tem que fazer um ringue assim, Nick, ó. O Pedro e o Gui, ambos com nossas chamas. É bom. O P tá com o lança-chamas e o Gui com o galão de gasolina na mão. O que é isso, velho? O cara acabou de mandar mensagem aqui, velho. Tadinho de garrafa, Gamer. A caixa já foi. Cadam duas. Duas caixas de suplementos asseguradas. Falta uma. Ah, o do Pedro é o que não tinha. Pegou o Aide. Boa. Esse mapa é uma boa. Boa hora, velho. Tá só esperando o time. Tadinho de garrafa, gente. Vamos lá, Timidas Lixo! Dá pra comprar uma caixa chuvante. Abaixo! Abaixo, Timidas Lixo! Vamos ruxar! Vamos ruxar! Tá perdendo o terreno. Agiliza! Combustível do Vant acabando. Montando pra baixo. Vindo pra lá. Tem cara aqui, ó. Na marcação amarela. O cara tá aqui, ó. Boa, caçada! Seu esquadrão entrou na zona segura. Tem uma chave de armamento chegando. Abaixo do inimigo! Nossa, o cara aqui... Não sei se você não tinha derrubado o cara aqui embaixo. Ah, eu achei que você tinha derrubado. Agora sempre eu cheguei. É uma chave de bom versículo. e aí eu morri vai tomar no cu fala o cara tá em cima velho aí meu deus o cara na loja avisa o cara tá marcando a caixa aqui tá do lado o cara tava morto mas o cara tá caído velho o cabidaço que tava caído ali exatamente eu achei que você morreu pra bomba exatamente eu achei que você morreu pra bomba mas é lógico pô aparece que caiu pra bomba que eu pensei morreu pra bomba meu deus velho dá calma abre a boca é lógico já foi mas tem que falar aí o cara sabe ser chato né velho acho que ele tá sendo super sacado falando isso um segundo nem boa da bem que você tinha aqui e aí 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 o colega está remobilizando muito bem e aí e aí e aí e aí e não tá lá os caras pediu os caras pediu luz aqui do meu lado e aí e aí Tá caído, cara. Aí tenta. Tira a cara, amigo. Chegando. Tira a cara, tira a cara. Cadê o time, véi? Vem aqui. Drone bomba. Tá caído, mas não tá finalizado. Vamos entrar no bomba. Meu Deus, a arma do cara, eu prefiro ficar com a minha. Calma aí, que eu tô subindo os prédios. Tava me rilando. Ai, caralho, o paraquedas abriu. Ah, tá todo mundo. Fica longe, André. Eles são ruim, véi. Mas os caras, tá tudo aí. André, tá parado no céu? André, tá bugado. A minha é o Geek que tá lootchando. Ele tá jogando no Jai Stick. Ele tá jogando no Jai Stick. Calma aí. E aí, o que é o Jai Stick? Eu não sei se eu vou sair vivo. Ai, que tomado O esquadrão inteiro tá na zona segura Tem um inimigo descendo na área Olho no céu Ai, véi Derrubei um cara, mas tá Os caras, mesmo o cara, véi Que fez a caixa ali, estão só ali, véi Ai A partida sofrida, esse mapa é sofrido Ai, ai O André morreu, hein Vocês conseguiu cair na loja de novo, na caixa? Olha, agora não dá mais, não Atenção, os inimigos mobilizaram a estação de compra Nossa, o meu Drone Bomba Soldado inimigo chegado Esse cara tá aqui, pô Atenção, a refugência não tá mais ativa É agora ou nunca Vou pegar um handset do chão Tá cheio de cara aqui dentro com o radar Ai, porra Mano, é muito ruim mirar do cara O cara em cima, assim, véi Caindo Achei que vocês tava vivo Ainda nem vi O André tá foda, véi O do André, véi Perdiu por causa do André, véi O cara Faltou as calças Sábias Do André Lucas Faltou as comunicações Sábias O cara tá ali O cara tá em cima O cara do lado O cara do lado O cara aqui do lado Ali na frente Ali, ali, ali O cara tá ali Ali, ali, ali Mudou o mapa aí O cara tá ali 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 Checa suas armas e equipamentos, a gente vai mobilizar Todas as estações, está liberado, a mobilização é logo logo Pode ligar o motor, vamos lá, a gente decola em três Todo mundo aqui Bora Qual foi a camada do Flávio? 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 Estou escutando, mas não estou vendo Faltou uma caixa de suprimentos, vai assegurar Caixa de suprimentos assegurada, contrato concluído Tem um inimigo descendo na área Sai, eu não traguei na porra da corp Cadê o time, velho? Vai lá, quebra tudo Seu esquadrão entrou na altura segura Marca a caixa que ele vai entender Agora não precisa mais Ah, velho Bati o dedo no mouse que ela tem arma Que nem é arma, velho Não é nem classe Puta que pariu É classe que o jogo cria Pegar uma classe que o jogo cria Puta merda, velho Isso, tinha um cara que eu devia deixar dele ser auto-animal e pegar daqui Vou até fazer outro load, pegar meu load De verdade Uhul Inimigo chegando na A.O. Inimigo chegando na A.O. Bate na A.O o Jegander Estávamos o Jogu-lague o Jogu-lague estetem o Jogu-lague o Jogu-lague De dois? De dois? Ah, eu matei lá dentro. Boa, para finalizar. Boa! Boa! Agora eu pego minha classe certa. Irta de volta na luta. Bom trabalho. Fala no carro. Matei. Olha o Vant. Comprei o Vant. Tem dois caras aí. Acho que é melhor a gente finalizar. Foi por pouco. O esquadrão está na zona segura. Vou recuperar. Mas tem outro esquadrão. E aí, eu sei. Estou em volta da área. Estou em volta. Mas tem outro esquadrão. É outro esquadrão diferente. Não tem? Não tem? Não tem? Não tem? Espera, Flávio! Flávio. Eles estão aqui ainda, o time deles, e o Nick não finalizou o cara para mim. O cara está aí, um tiro só reto, Nick. O cara vai chorar, esse chorinho aí, vai chorar agora. Se ele chorar, chora por mim, ele responde ali, ele vai chorar de ai e assiste. Ele já estava chorando na hora que tomou o Ternal, ele está de pistola e acho que vai matar o cara de pistola daquela distância. Ele está meio insano. Ah, o Nick quitou. Olha, está em compra de liquidação. Dá para o André fazer vante. Cadê o André? Eu não tenho mais dinheiro, André. O cara aqui, olha. Olha os caras no PQD aqui do lado. Nossa, aqui do lado. Tem um já está no chão. Ah não, está não. Está no céu, está muito alto. A parte dele está aqui, está com o Centex, está correndo. O Esquadrão inteiro está na zona do Centex. O Esquadrão inteiro está na zona do Centex. Acabou o Versace, agora não tô conseguindo fazer nada. Olha, eu vou comprar um... vocês soltaram o VAND? Ah tá, o André comprou lá. Eu peguei um VAND. Então usa aí que eu tenho outro também. Eles vão ter que pular, velho. Tem um que pulou lá pra frente, velho. Analisei. Ó, os caras de costa aqui, ó. Estão sozinhos no gás, só esperando nós. Vamos pegar eles aqui. Ou ficar no gás, pelo menos. Eles estão tudo aqui só esperando nós. Compraram o caixa, esqueci o outro tá com a loja. Aqui, ó. Tá um tiro. Um tá indo pra loja. Ó, cuidado com os caras de cima. Vamos ficar com os caras de cima. Eles não voltam mais, Nick. É só um que vai tá vivo. Vamos pegar um high ground, velho. É save final, é save final. Vamos pegar um high ground. Vamos pra janta? Aí não. Sobe, sobe. Não, vai em cima aqui, ó. Pega high ground. É nóis contra os squad finais. Tem cara aqui comigo. Eu tô sozinho aqui. Smoked cara. Ó, calma. Não precisa ir pra cima não, né? Só pra você ficar no high ground. Tem um na mesma altura que eu, velho. Tá pitando no Bunch. Ó, o sniper ali, ó. Ping, 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 ping. Eu tô um tiro. Nossa, lá era meia reto o ataque. Tá perdendo o terreno. Beleza. Vão pra zona segura. Tá embaixo. Pegou. Só dois e mais três. Foi, foi. Acabou lá. Tá com delay a live. Tá com delay a live. Não. Não. Tá mostrando a fern. Ok, chegou. Comando, trabalha, tirador de elite. Aqui nessa. Assistência. Ninguém passa vergonha. Ninguém passa vergonha. Você é bem burrinho também. Todo dia sai um otário e um malandro pra trabalhar. As vezes é um otário, então. Tchau. 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 E aí o André, velho? Ô Flávio, vai ser também acabar assim, Flávio Ele saiu do disco, velho E aqui, né? Ele liga tudo, tá ligado? Foda, velho Acho que nem é nada não, velho Flávio, vai sair 10, vai sair 10, vai sair 10, Flávio Foi Acabou a brincadeira Chegou a hora de voltar de verdade Eu quero o pássaro pronto em 3, 1 Segue as portas Hum O comando deu liberação Vocês estão aqui com a voz também A regra do combate é sim Sobreverado em todas as ameaças Hum Suro Município Hum Homem Atenção, tem um esquadrão inimigo caçando você. Assegure as caixas de suprimentos. As localizações estão no mapa. Pera aqui. Ai, velho, o time está longe. O cara se auto-reanimou. Vamos, vamos mutar os caras. Se inscreva no canal Vamos puxar o trio, vamos puxar o trio. Tem reforços chegando na área. Já abri. Ah. É um mosquito aqui, pô. Quer que puxou um trio? O André caiu. Não, ele voltou. Não, ele caiu. Duas caixas asseguradas, falta uma. Não. Olha nada não, nem levaram. Os cara não tá achando a casa do dois. Não, não. Citação de contra aqui. Inimigo. Soldado inimigo chegando. Está largado Olha a caixa de munição aqui já Nossa Pouquinho Pouquinho Morri Encarnazco Entrega de armamento aliada a caminho Morri O Nick viu É uma pena do Nick Morri Estou perto de você. Zona segura é realocada. Onde? Só faltam 25. Continua assim. Já me viram então. Seu companheiro está de volta. Bom trabalho. Tem uma entrega de armamento aliada aqui. Vamos dar um ataque no chão aí. Para ver. Eu derrubei um cara na loja. Tem uma carta de brindade sem aliada aqui. Já achei o resto deles. O André não está aí. Ela está. Tinha cara aqui. Tinha cara aqui. Estou na minha bomba aí. Estou na minha bomba aí. Estou indo. Estou indo... Sniper... Pô... Eu tenho bala de Sniper. Valeu. Boa, boa, ele tava um tiro. Ele tá sem kit, ele tá sem kit. Tem carona nas costas, o Excel, o Excel. Vou comprar o Vant, hein? Todo isso mais? Derrubei ele. Ah tá, você tá falando da caixa, você tá falando dentro da casa. Dentro da casa tem três. Você tem que lembrar que é quatro, é, né? Derrubei o cara, mas não vou conseguir analisar. Atenção, ainda tem companheiros fora da zona segura. A liquidação acabou. Ajustando o preço. A gente vai reviver. Caralho, velho. Só tô conseguindo derrubar esses caras, não tô conseguindo finalizar. Não. Tem nada. Eu tô morto. Eu vou me matar que eu volto. Cinco segundos. É quatro, né, velho. É três, V4. Eu tô morto. Eu volto. Tiesse de assalto ali, eu tinha matado dois, tudo. Tá os quatro, Nick. É quatro, V2, três. Tá indo pro arquiteto. Toca. E aí, eu caí aqui. É a casa de munição. É, acho que era a casa de plaquete. Ficou dando essas enroscadas pra subir parede, velho, porra é essa? Acho que é a Hanove... Verdão Não dá, Gui, estão mirados de sniper Eu não tenho fonte, é fumaça Foi pressão, hein? O cara tá em cima do teto O cara tá em cima do teto Finalizei Tem cara vindo aqui, Gui, ó Indo pro gás junto com o Noi Tá um tiro, velho É o squad que derrubou eu Passando aqui, ó Passando aqui com o Noi Nossa, velho, na frente do... Que isso, velho Na frente do Seito, ô, lixo Ele não tomou dano a pedra tanto, ó Tem uma caixa de munição aliado Vai que é do Seito, aí que é do Seito Dentro da casa, eu acho Olha lá, boa, boa Tá os dois juntos, os dois juntos É só, é só final... É só um, só em um Boa! Que isso Boa, caralho Vou, louco, vai Trio 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 vértice squad Pega os paraquedas Lembram e se preparam É agora Vamos ver como voe. É isso aí. Muito bom! Vamos ver como voe! Assistência com você mesmo, hein! Eu tava de slime, eu derrubei bastante, só não finalizei. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Aterrissagem para o seu esquadrão. Bora, cai nos prédios. Ah, caí agora aqui mesmo. No post gasoso. Bora. Eles estão em cima, velho. Tá aqui, ó. Ah, um tiro. Ai, velho. Caralho, como é que ele me matou ainda? Você matou ele? Olha. Ele estava deitadinho, eu vi ele primeiro. Já estou. Ó, tem cara aqui, ó. É no céu. Vou esperar, ele caiu. Olha o do dele, velho. Ele caiu no chão. Ele morreu de queda, animal. Nossa, que cara burro, velho. Ele caiu de queda. Ele foi olhando, olhando, olhando. Caiu, o teammate dele morreu. Nossa, deve estar se xingando um ao outro lá agora. E dá até com dó do cara. Sete, sete quinhentos, eu acho. Dez mil, eu acho. Dez mil. Ah, tudo bem. Dá o dinheiro aí. Já estava com o dinheiro. Eles compraram o caixa aqui também. Muito bem. Seu esquadrão está na zona segura. Entrega de armamento, seguindo para isso. Eu acho que tinha uns aqui. Não tem nem nem. Estou sem alerta para o dinheiro. Tem cara aqui na frente. Um tiro. Oh, mas rouba aqui o Nerva Tá sozinho aí Tá reta O cara calei com você Pô, tá no outro prédio É um prolvante, né? É, muito dinheiro Muito dinheiro, nada Tô indo aí Tinha cara aí Tá acabando já Só tem 9 squads 9 squads Drop o dinheiro aí, vou entrar lá Nerva Abaixo tem um cara. Tem só três caras dentro da safe. Até em cima aí, ó. Vou tacar uma centex lá no rapel. Vou clicar. Me dá um ataque. Vou mais. Vou clicar. Vamos lá, vamos lá. O cara que já matou, o parceiro dele estava aí na casa, olha. Só um. Ah, para nem pegar esses dois nas costas. Ah, tem dois aqui no prédio, aqui da frente, olha. Tem dois bem na pontinha desse prédio. Está na rua, está na rua. Vou comprar um Vant, velho. Está sozinho. Tem esse radar portátil aí, Guilherme, ele é um Vant também. Está aquele com... Olha, só mais três squads. Olha que dê tempo de chegar na loja. Não vai lá tempo. Ô, buceta. Andei para cá, estou. Os preços voltaram ao normal. Você está perdendo o terreno. Agiliza. A partir da morta, né? Fez cinco quilos cada um só. É porque eliminou muito squad, né? Tipo, normalmente fica matando e voltando. Aí os caras no começo já eliminou dois squads. Vou pegar. Três squad. Dá. Não, eu estou com o dinheiro. Não posso morrer. Me esperar chegar mais perto aí. Eu vim comprar Vant. Vou usar o Vant já. Nossa, tem dois caras vindo em mim aqui. Puta que pariu. Se ele estiver em cima, ele está na vantagem do cara. Estou com duas vozes em Beryl aqui. Eu vou tacar no chão aqui. Passagem. Dá para ir. Você morreu? Atenção. A gente está na ativa. É agora ou não? A vantagem dos suprimentos reba-se. A gente está na ativa. Ah, é a bomba. Só onde é a bomba? 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 Ele se voltou, né? Boa. Ele ficou moscando para te finalizar. A bomba é minha. Eu volto também. Só tinha um 10. É foda, velho. Morrer para uns caras... Tem que pôr alerta vermelha aqui. Eu vou pôr alerta vermelha. O cara matou 11. O cara não é tão ruim não. O cara parece que caiu em um lugar bem movimentado também. Como é que é o molhamento para lá? Você já me deu. Eu vou pôr alerta vermelha aqui, senão eu vou. O vô do Pablo é gay. E o pai é sapatão. Bora, Flávio. Bora, Flávio. E o pai é que caiu em um lugar tão... E aí? Tchau. Obrigado. Checa suas armas e equipamentos, você vai mobilizar em breve. Obrigado. 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 Resurgência. Sobreviva para remobilizar colegas caídos. Parte para fazer isso mais rápido. Marca um ponto de aterrissagem para o seu esquadrão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu caí já. Estou aí. Estou com você. Fica vivo para o seu time poder remobilizar. Morri, cai aqui, Nog Chorando pra não rir, oh, rindo pra não chorar, haha, chorando pra não rir é foda Puta que pariu, que lugar que eu caio tem gente, elas foram luteadas Tô procurando loot Nossa, velho, que mira é essa, o cara me reventou aqui na bala A câmera do cara foi ruim, eu que pinei mesmo Se prepara pra revolucionar Gas se movendo Fuziu de atirador aqui Atenção, ainda tem companheiros fora da zona segura 10 mil Aqui tem loot Ai meu deus Não, ele caiu, foi pra água Já vi Ai que ladrão de fio Boa caçada O teammate dele tá aqui, velho, tá com uma bomba aqui pra ver se ele tá aqui mesmo Entrega de armamento aliada a caminho Ah não, o teammate dele tá no céu Ah Ah Obviamente a caixa dele tá lá Nossa Ai, velho Snipe aqui, só vaga Boca aberta Boca aberta Me mata Tá os dois Nossa, ele tá indo na caixa Tá puxando Um ficou pra trás, o outro tá em cima da caixa Rasgou ele né Correu Seguiu a inteligência antes do corte da comunicação Maldão vinte e cinco Contrava baixa Lá embaixo tá aqui dentro da sua reta O cara é rato, velho É que tem cara aqui Tem aqueles caras que você Atirando aí, o que matou o desnato Acho que eles tem, sim Tira a linha das costas Tá de sniper, velho Não sei se vira brigado com esses caras aí não Acho que ele pulou aqui Miraram em mim da direita E da esquerda também Da direita ele tá miado Mas o parceiro dele tá na outra ponta Ah, ficou um tiro aqui Ah, agora ele tá bom de tiro não Ele tá aí Ele tava um tiro, velho Eu devia ter comprado o kit Eu não tinha kit Ah, ele matou Porque o Red Glitch ficou pra ele, velho O Red Glitch ficou tudo pra ele Eu fiquei embaixo Quem chegou aí? Quem chegou aí? Flavinha, espécie O que? O que? O que? Os caras tão jogando mobile Parece que tá insano, hein Jogar jogo mobile Airzone ainda Tchau 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 Vou pra caixa, eu já tenho dinheiro. Eu tô sendo caçado. Entrega de armamento, seguindo pra em casa, caminho. Entrega de armamento, seguindo pra em casa. Nossa, o mosquito vai cair mais doido. Topa a plaqueta aqui, ó. Achei blindagem aqui. A minha caçada, fica desoé. Tá chegando perto. Um, outro tem bastante. Já vi um vant. Vai cair a nossa caixa e a deles. Vai cair a nossa caixa. Vai cair a nossa caixa. Tô indo, esquece Aqui, aqui Não, só vai, eu me matei Taca a fumaça em mim e corre Eu me matei Não, velho, você morreu do meu lado Aí não Ele nem ia me ver Porque eu me matei Eu me matei Eu taquei a centex na porta Pra ele não vir Vou jogar mute Chega Chega de onde Além, claro, dos principais Serviços do dia a dia 100% seguro e na palma da sua mão Direto do seu celular Onde você baixa com apenas um clique No primeiro link da descrição E a terceira dica que eu tenho É que a arma dela se trata de uma adaga Observando mais próximo E vendo o que significa uma adaga A descrição que diz A adaga é um tipo muito particular de faca Ela pode se referir a um grupo de pequenas espadas Com dois fios iguais Ponta afiada e lâminas O que você pode ser Eu liguei? Eu liguei? Muito bem Como vocêbrou? Apenas um minuto! O que é isso? O que é isso? Ainda restam 30 segundos A gente perdeu a rodada, se prepara para a próxima Jogando de lado Localizar e destruir Plantar uma bomba no alvo e desfante aliado online Dispositivo assegurado Toma a chance na alfa Colocando o dispositivo em alfa Último minuto Positivo plantado Contagem iniciada Nossa rodada é nossa Se prepara para a próxima Positivo Positivo shots Seguirado. Estamos plantando em bravo. Falta um minuto. Fui, chato. Pabrinho, eu liguei. Ele é viado. 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 Ai 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 Ok Luizinho Ele saiu faz tempo Ele tinha saido e voltou de novo Ele devia ter sido movido Devia estar no bagulho de ausência Acho que alguém puxou ele de volta pra cá Meu Deus Mamãe 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 Aqui a estimulante não da buff de corrida Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu deus, ela tá jogando slide em cima da casa, velho. Meu deus. Não dá mais a dona, velho. Os inimigos tomaram a liderança. Atenção de dispersão ativa. Ah, não tem armamento não. Tem armamento nessa porra. O que é isso? Você passou do lado do cara. Jesus amado. Perdem a liderança. Atenção de divisão. Atenção de divisão. O que é isso? Atenção de divisão. Atenção de divisão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, que canseira. Amanhã eu volto trabalhar, volto fazer as coisas no Leven. É foda. Falando nisso, tem que entrar. Hã? Não. Amanhã eu vou. Falando nisso, entra na minha conta aí. Coleta os bagulho do prêmio de login. Eu esqueci disso. E os planos. Vai ter 200 planos para fazer. Só a vida, só a vida, só a planta que é. Ah, mas ninguém tá vendo. Eu respeito o moço. Ah, merda que suave, mano. O que que deu com o Flávio? De verdade mesmo. O que aconteceu? Qual pode ser a merda que eu... Meu Deus. Aí qual pode ser a maior cagada que ele fez? Tipo, ser uma cagada burra, mas o negócio foi burra. E ele pode perder praticamente o pack de vídeo. É o mais caro do computador. Ele entrou normal. Ele entrou pelo... O que que se... Meu pe... O que que se... O que que se... Colei. Mas e agora, Flávio? Você acha que você perdeu tudo tomando o cu? Ah, vai, já chorou, já chorou no chuveiro. Tá se sentindo burro? Levar embora porque você não vai usar mais ou porque vai arrumar? Aí é foda, né? O inimigo capturou dois objetivos. E aí? 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 O cara nasceu embaixo. Granada de concursão lançada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos controlando dois objetivos. Inimigo pegando Alpha. Inimigo pegando Alpha. Deve ser uma pessoa honesta, né velho? Pessoa que encontrar também quiser ganhar um dinheiro em cima do Flávio. Aí aquela frase que você vem falando pode comer surta aí. Não sei. Deve ser um otário e um... É um malandro. Eles estão com dois objetivos. Asegurem as posições. Aí velho. Esta porra me trolou agora. Bando inimigo ativo. Estão acabando com a gente. Cheio da meta Foda Quanto que é a placa de vídeo do Flávio Valor mais ou menos E aí E aí E aí Obrigado. 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 Ah, só avisa lá o cara, que não é para ele tirar o selo né? Eu quero tirar o seu selo do rabo, que pai, que está fudido. A gente tá pegando o bravo. Asegurando o objetivo bravo. O objetivo bravo acertado. O objetivo capturando o Charlie. Jogando o Mood como se estivesse jogando a Arzone. Aqui você toma 3 tiros e já tá morto. O inimigo tá capturando o bravo. O inimigo tá capturando o bravo. A gente assegurou 2 objetivos. O inimigo tá capturando o bravo. A gente tá perdendo o Charlie. Asegurando o objetivo alfa. A gente tá pegando o bravo. Vante aliado ativo. Tamo controlando o bravo. O que é isso, velho? Os inimigos lançaram um míssel cruzador. O inimigo capturou 2 objetivos. Charlie é acertado. É foda, velho. Eu estaria muito triste se fosse eu. Se eu fizer uma coisa ou outra. Caralho, velho. Minhas armas tá... A balsa. Estamos controlando 2 objetivos. Temos controlando 2 objetivos. O inimigo tá capturando o bravo. Esse é o cruzador. O inimigo tá capturando o bravo. O inimigo tá capturando o bravo. Aguadou. Entendido. Bunch online na AO. Inimigo pegando o bravo. Gol top. A gente perdeu o bravo. O inimigo tá capturando o bravo. O inimigo do Vante acabando. Voltando pra base. Vante inimigo ativo. A gente tá pegando o Alpha. Ai... Não sabia que deve estar ali, velho. Que merda. Boa barra. Boa barra. Boa barra. Para aí, teammate. Você passa do lado do cara e do aéreo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Asegurando o Objetivo Charlie. Inimigo pegando o Alpha. Objetivo Alpha comprometido. Pegue ele pra gente. Objetivo Charlie assegurado. Tem uma caixa de munição aliada aqui. Missão comprometida. A gente falhou. Me Luятью. Oh, meia foda. Oh, meia foda. se o cara foi desenhar a califa lá, desenhou o André é mesmo, benar Amém. 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 Voante inimigo na área. Amém. Um tiro para o parceiro, filho da puta. Tinha dois ali, puta que pariu, um tinha um gun e o outro me rebentou na barra. Um tiro para o parceiro, filho da puta e o outro me rebentou na barra. Um tiro para o parceiro, filho da puta. 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 Um tiro para o parceiro. Atenção Missão na metade O que é isso? Ah, tô jogando muito mal a minha 20th turninha O híbrido de silver Eu acho que esse unified weiter Não consegui Escolhebrá E Car 올 Arsun O meio Muito By棍 Que Comí Qual Terror Tá confirmada Lante pronto para mobilização Entendido Oh buceta Combustível do plant acabando, voltando para baixo Vante inimigo ativo Vante inimigo na área Vante inimigo ativo O que é isso, velho? Dá uma olhada aqui na interface Ele tá ótimo O cara cortou meu pé ali na... O que é isso, velho? O que é isso, velho? Minha zarão tá muito ruim pro mult Tomando... Tá minhando muito Calma Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nessa roger parece que tá boa, todo lobo que eu caio tem que agarrar nessa p**** Essa roger e essa WSP O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?